Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Não tem nem porquê, aquilo é muito histórico, mano. Pra mim, um dos momentos mais legais foi quando a gente voltou do jogo e a gente queria curtir a Night's. E aí o Lucas falou assim, mano... Não, calma aí, primeiro... Calma aí, vocês não tá ligado o que aconteceu. Aí a gente falou assim, mano, vamos tirar foto na torre. Aí o Lucas falou assim, mano, então, eu trouxe a roupa do Shrek. Você tá falando sério? Ele falou, tô. Eu vou comprar uma boina, uma baguete e eu vou tirar a foto na torre. Nossa, isso foi muito bom. Aí eu falei, você não vai fazer isso. Ele falou, não, eu vou. E aí na sexta a gente ia sair e falou, mano, vou pôr a roupa do Shrek. Aí eu falei, beleza. Foi sábado. Foi sábado. Foi sábado. Sábado? Sábado. Foi no dia do jogo. Depois do jogo. É, foi. E aí a gente pegou um Uber, pá. Mano, caralho, lá tem Uber van, mó doido isso, né? Uber van, mano. Muito legal. E vem rápido, como se fosse aqui os carros que vêm. Mas não é uma van, aquelas van. É uma van bonitinha. Porque assim, Uber van é foda, porque o cara ele compra a van só pra fazer Uber, né? Porque tipo, o que ele vai fazer com uma van, mano? Quem tem uma van? Só o Vitão, meu amigo. Nossa, e eu já andei na van do Vitão, é muito foda. É. Ele é louco. Caralho. É louco. Caralho. Caralho, caralho, tu é em preto e branco mesmo? Tá. Bota a van. Faz uma carinha bonitinha pra gente. Faz a minha cara mais bonita. Agora fazer uma cara feia. Fica normal. Sou humilde, porra. Mano, aí... Você é demais... Faz a sua cara mais bonita, Igão. Vixe, eu... Sua cara mais bonita, mano. Não, falando sério. Ah, não, ele desmaiou, gente. Pera aí. O que que foi aqui? Filma ele debaixo da terra. Olha pra câmera. Olha pra câmera e faz a sua cara mais bonita agora. Nossa, parece... Faz de novo, faz de novo. Calma, agora que ele conseguiu o taking. Igão da Deep Web. Bota a van. Nossa. Ô, imagina você olha... Você desce debaixo da cama, você vê que tá o Igão assim, ó. Você olha embaixo da cama e tá o Igão assim. Me dá um... Me dá comida. Me dá um pedaço de pão. Nossa senhora, como tem pão na França, mano. É verdade. Como tem pão nesse lugar, mano. O Igão ficou triste lá na França. Ó, lá pra você desenvolver... Lá pra você desenvolver uma intolerância a glúten é, ó... Dois palito. Ó, filma aqui, ó. Um, dois. Um, dois. O quê? Pra você desenvolver uma intolerância a glúten. Não, Jesus Cristo, Jerusalém, o caralho... O Jesus Cristo é da França. É, porque lá só tem vinho e pão. Só tem pão e vinho lá. Mano. Caralho, que lugar pra ter pão, mano. Era no café da manhã tinha pão na vó. Grossa. Tinha pão. É, todo lugar que você vai, tipo, não importa o restaurante que seja, na entrada eles te dão pãozaço. Como que eles não são gordão, mano? Nossa, no segundo dia, mano, os caras me deram croissant e eu falei, mano, eu não vou comer isso porque, sabe, eu olhava pro croissant e já ficava... Já comi 19. Mano, e eu gosto de pão, hein? Eu também, mano. Eu adoro pão. E o croissant de lá é realmente muito gostoso. Mano, é uma delícia do caralho. É, na Torre Eiffel tem uns caras na grama, na base da Torre Eiffel dando croissant, assim, pra quem vê. Mano, é muito... Mas eu acho que aqueles caras... Ah, a Itbeu contratou. É, não é possível. A Itbeu contratou. A Itbeu contratou um cara pra tocar o hino da Champions. Os caras muito bonitinhos, né? Vamos encontrar coisas, surpresas, pra eles. Vamos deixar uns caras distribuindo o croissant. Sim, porque eu tava lendo o roteiro, aí na hora que a gente entrou pra fazer o... Isso aí foi no dia que a gente foi no PSG. Ela falou, vai ter surpresa no caminho. Aí chegamos, o cara numa puta escadaria bonita lá, tocando o hino da Champions no violino. Muito foda, muito foda. Aí no roteirinho escrito, tchan, será que vamos encontrar algum jogador? Chegou lá a gente almoçando, do nada chegou o Figo. O Figo, Luiz Figo. Começou a contar mentira. Vem falar enquanto eu tô almoçando, mano. É falta de educação, né? Muito foda. Já joguei o pão nele. O que mais vocês observaram de diferente lá na França? Calma aí, deixa eu contar uma das coisas mais engraçadas que rolou. Que você se cagou no banheiro? Calma aí, se lembra. Nossa, isso daí também, pô. Se eu puder contar, por favor. Nós já contamos. Eu tenho uns vídeos aqui. Nós já contamos. A gente no Uber, assim... Igão tá enrolando até agora. Aí o Lucas, do nada, ele baixou o Steven Spielberg, né? Você lembra? Mano, porque foi assim. Eu botei minha roupa de Shrek e falei, mano, hoje eu vou sair de Shrek. Eu vou causar. Porque eu também não saí assim, porra. O Superman não sai de casa do Superman. Ele tá com a roupa por cima. Aí eu botei uma roupa por cima, né? E tipo, eu tava normal. Se você olhasse pra mim, você não ia falar que é o dono do pântano. Eu ia falar que é o Lucas. Aí eu saí assim. E aí a gente foi pegar um Uber pra ir pra algum lugar. Um Ubervan. E, mano, Ubervan é quase uma limusine, assim, né? Tipo, a gente fica sentado de frente pro outro. Um é delícia. Gostoso demais. Fala o que lá faz um até babão. Faz um amor gostoso ali. E aí, mano, eu tava olhando os motoristas lá. É tipo... Eu tenho essa impressão de gringo no geral. Que eles são muito 880. Ou o cara é muito simpático e vai querer conversar com você pra caralho. Ou ele não vai querer trocar nenhuma ideia com você. Nem olha pra você. E esse cara era dos meios não muito simpáticos, né? Sim. Ele era bem poucas palavras, assim. Daí eu falei, tá, nós vamos subir em cima desse cara, então. Nós vamos deitar e rolar nele. Aí descobriu que o nome dele era Dennis, né? Porque aparece no aplicativo. Que é o que tinha pedido. E o Lucas também falou com uma das pessoas que menos tem vergonha na vida de fazer as coisas. Então, eu falei, mano, o Wigan é o cara pra fazer isso. Eu falei, ó... Foi muito foda. Eu falei assim pro Mítico. Mítico, filma isso. Vai acontecer o seguinte. O Wigan vai perguntar pro motorista da van se ele gosta do Shrek. Eu vou me vestir de Shrek. Eu vou tirar a roupa que eu tô por cima. E aí ele vai responder que sim. Porque não é possível que alguém não goste de Shrek. Que aí eu vou descer do Super agora. Se você não gosta de Shrek, vai tomar do seu... É porque, tipo, era uma resposta que não tinha como o cara falar não. Só os caras eram desalmados, louco. Só que nesse momento teve... O momento que a gente entrou no conselho e falou assim, tá, e se ele falar que não gosta de Shrek? Aí o Lucas falou, não, vai ter que espancar ele. Eu falei, não, então beleza. Foi isso mesmo. Aí eu falei assim, ó... Se ele falar que sim, você vai falar que ele tá aqui no carro. Você vai apontar pra mim. E aí, mano, o motorista tava olhando pra frente, obviamente, né? E aí eu já fui tirando a roupa assim, mano. Já tava, mano, tava o Shrek, o dono do pântano, dentro do carro do cara, mano. A máscara do caralho. Aí eu falei, Igão, agora, Mítico, agora. Aí o Mítico começou a filmar. Aí o Igão, Denis... Tem filmado isso aí. Denis, do you like Shrek? Aí o motorista olhou pro Igão e falou, cara, tipo... Essas horas, mano, era 4 horas da manhã. Mítico, ele fez assim, tipo... Vai, mano, o que que é? O que que foi, gordo do caralho? O que que é? Daí ele falou... Yes, I will go... He's here. Aí ele olhou pra mim, eu tirando a blusa. Somebody wants to me! Foi muito bom, mano. Eu não consegui ver a cara dele. Como que foi a cara dele? Ele fez uma cara, tipo, porra, ele... Tipo, ele não acredita. Ele, tipo, ele tava tentando se manter sério, mas ele não conseguiu, sabe? Ele, tipo... Tipo, caralho, os caras fizeram uma produção. Ele, tipo, porra, beleza, o Shrek tá no meu carro. Mas ele deu uma risadinha. Deu uma risadinha. Ele deu uma risadinha. Mas não tem como, o cara não ri disso aí, pelo amor de Deus, né? Aí a gente tava... Não fazendo nada de errado. Foi, ah, se eu fosse o Uber e você fizesse isso, você faria meia-noite. Aí a gente tava... Mano, eu juro que eu ia dar gorjeta pro Lucas. Aí a gente tava na saga de tirar foto do Lucas de Shrek na Torre Eiffel. Mano, a gente tava muito nessa missão. De noite, a Torre Eiffel vai tá acesa, né? Era quatro horas da manhã. Quase cinco, né? Quase cinco. A gente desceu na Torre Eiffel, tudo desligado. Apagado, mano. Aí tinha uns três... Lembra? É. Aí, mano, a gente desceu na Torre Eiffel, tudo apagado. E a gente tava na rua, assim, só nós na rua. Exceto que do outro lado tinha, tipo, uns três moleques, assim, andando com uns patinetes elétricos. E começou rodando, assim. Rodando, assim. Não, eu falei assim, ó. Tá. Se eu tô no Brasil essa hora, eu já fico em posição de ataque. Já chamo a polícia, porque, né? Mas eu falei assim, eu não vou olhar isso aqui com a minha mentalidade de brasileiro. A gente tá num país de primeiro mundo. Tá na Torre, pô. Os caras só tão andando de patinete. Os caras só tão andando de patinete. Aí, para uma viatura da polícia, do nosso lado. Falei, nossa, eu vou tomar enquadro aqui, mano. Eu falei, porra, mano, mas o que eu tô fazendo? É porque eu sou o Shrek, mano. Você quer me levar de volta pro Pântano? Imagina a cena, nós levando enquadro, você é de Shrek. Porque, tipo assim... Eu falo Shrek, velho. Eu falo. Porque, tipo assim, nós... Você fala Shrek. 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 Nós com o Shrek ali, é tipo roubar uma arara azul. É, então, eu sou um animal silvestre fora da... Eu podia ser o Ibama, né? Nem era a polícia. E aí, o que o policial falou? O policial falou assim, ó. Esses caras aí, eles estão... Pra te roubar. Pra roubar vocês. Eles estão matando um migué que eles querem roubar vocês. Eles vão roubar vocês. Então... Se liga aí, hein? Se liga aí, hein? Guarda o celular, guarda a carteira. Guarda tudo e sai daqui que esses caras vão roubar vocês. E o cara falou isso na viatura dele. Engatou a primeira. Vão! Então eu falei, caralho, mas, pô, se a polícia foi embora, tipo, prende eles, então... Ou só fica aqui até a gente pedir o Uber. É sério, a polícia encostou. Ele falou, the book is on the table, left to your house, left to your right. Left to your right, by Levecusi. By Levecusi, Machu Picchu. E eu falei, que isso, ele tá falando que vai roubar nós, mano. Então ele vai ficar aqui cuidando da gente. É, mano, eu falei, ah, esses caras estão na maldade com nós? Pede o Uber aqui que eu espero. Esses caras estão na maldade com nós? Que bom que tem a polícia aqui, então, né? Mano, os caras saíram... E aí eu peguei uma garrafa... Não, e o que você fez, Mítico? Já peguei uma garrafa, já fiquei na maldade, falei, mano... Mítico pegou uma garrafa de vidro. Mítico pegou uma garrafa de vidro na mão, assim, que tava na rua, mano, já pronto, já, pra dar na cabeça. Eu falei, ó, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu vou pedir o Uber aqui. Eu vou pra matar. Vocês protegem a minha retaguarda. Foi assim mesmo, mano. Foi, protege a minha retaguarda que eu tô pedindo o Uber. E do nada começou a virar, tipo, do nada a gente tava muito feliz que a gente ia tirar... Ficou tenso. E do nada ficou o maior clima de terror, tipo, mano, a gente vai ser assaltado, mano. Só que, tipo assim, era eu e o Mítico e o Shrek, mano. Tá ligado? O Lucas tava de Shrek pra ser roubado. Tava, mano, os caras falaram... Na hora que eles viram o seu tiro, eles falaram, mano, eu sou muito tonto, vamos roubar esses caras. Não, se os caras viessem me roubar, eu ia tomar um urro na cara. Bro! Só que eu falei assim aí, na moral, se os caras não tiver armado, é 3 contra 3, eu me garanto com 2. Twisted 3-line. É, 2 puigão. O quê? Não, eu tenho certeza. Eu ia abraçar eles ali que eu queria ver eles soltarem. Mano, e aí a gente ficou com medo e o rolo pra pedir Uber e a gente indo embora, a gente falou, mano, que caralhos que a gente fez aqui, né, cara? A gente foi até a torreira. A gente foi 20 minutos andando de Uber. Eu devo ter gasto nesse trajeto. 500 reais. Uns 6 mil reais. Você gastou uns 500 reais de Uber. Ali deu uns 30 e poucos euros pra voltar. É, 39 euros, mano. 39 euros de Uber, mano. Isso é 2 salários mínimos no Brasil. E a gente quase foi assaltado, mas foi, foi... A adrenalina foi legal. A adrenalina é legal. Foi legal, foi gostoso. O que que foi? Não, Zé. Tá vendo? Se os caras tivessem te assaltado, você não ia ter perdido seu celular no aeroporto. Ia ter perdido pra eles, né? É. Caralho. Goscou, mano. Nota dessa viagem, vai. 10? 10. Absoluto, 10. 11. 11. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.